90.7, 0 Goiás, 0 para o time do Inter, 7 e 10, vamos lá, Rafael Guzo. Rafael, boa noite, Natália da CBN. O Goiás chega a 8 jogos de invencibilidade, né, e agora tem um tempo até o seu próximo jogo, até dia 15 de setembro, né, duas semanas. A importância de manter essa invencibilidade, visto que o Goiás vai ter esse tempo todo ainda para trabalhar até o próximo jogo. Boa noite, antes de mais. É sempre importante ter uma paragem, e essa paragem que permita para que cada vez mais a gente assimile as ideias e melhore a cada dia. Vimos numa sequência de 8 jogos, que é bastante positivo, sabíamos que íamos atravessar um calendário muito complicado, e temos superado isso. É verdade que hoje queríamos ter conquistado a vitória, não conseguimos, penso que fizemos por isso, mas um ponto na nossa caminhada é sempre importante e temos que continuar a trabalhar. Guzo, André Rodrigues, da Band News, Férias Esporte, agora há pouco o Armando Evangelista elogiou a sua entrada no jogo hoje. E aí que vem a colocação, né, como é que está sendo a sua adaptação ao futebol brasileiro, ao Goiás, à Goiânia, como é que está sendo tudo? Nesse momento, você já tem totais condições de iniciar jogando? Já suporta 90 minutos? Boa noite. Sim, é verdade que a cada dia as coisas têm-me adaptado cada vez melhor, e o tempo também ajuda bastante. Eu procuro ter as melhores condições físicas para poder ajudar a equipa, seja jogando de início ou não seja. Quem está a jogar está a fazer um trabalho muito bom. O Gui, o Morelli e o Willem têm feito um campeonato muito bom, e a mim resta-me esperar a minha oportunidade, e quando entrar poder contribuir. Hoje não pude contribuir para a vitória, mas o meu intuito aqui é ajudar o Goiás a conseguir o objetivo principal, que é a manutenção na Série A. Hoje em dia, sim, já me sinto capaz. Boa noite, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes Goiânia. Diante do que o Goiás e que o Internacional apresentaram dentro de campo hoje, você acredita que o empate foi um placar justo? Penso que, na primeira parte, o Internacional acaba por ter duas, três ocasiões de gol. Nós tivemos uma, se não me engano, uma, duas pelo Magno. E, na segunda parte, a impressão de quem está dentro, pelo menos da minha parte, creio que fomos bastante superiores ao Internacional na segunda parte. Não conseguimos a vitória, creio que o resultado pode acabar por se ajustar, porque ninguém fez gol. E foi como eu disse antes, é mais um ponto na nossa caminhada. Merecendo ou não a vitória, só conquistamos um ponto hoje e temos que tentar conquistar os três já no próximo jogo. Guzo, mais um jogo que o Goiás não sofre gols, né? Nesses oito jogos de invencibilidade, o Goiás sofreu apenas três. Como tem sido esse trabalho e a importância de manter essa consistência defensiva? É muito importante, muito importante. Quando tu ficas com o gol a zero, para a própria defesa e para os próprios médios atacantes, é sempre importante, porque fazendo um gol estamos sempre mais próximos de ganhar. É verdade que hoje não conseguimos, mas isso é um trabalho que tem sido feito diário, essa consistência defensiva, esse trabalho, essa entreajuda. E isso é um pouco da imagem do nosso grupo, que é a entreajuda de todos em campo, todos correndo em prol do companheiro. E é isso, na minha opinião, a imagem do Goiás nesse momento. Guzo, para o jogo próximo contra o Palmeiras, lá em São Paulo, o Goiás perdeu o Maguinho, o Alder foi expulso, e também o Guilherme tomou o terceiro cartão amarelo, o Camisa 10, Guilherme Marques. Aí que vem a pergunta para ti. Você rende mais pela sua autocrítica? É como aquele primeiro homem no meio de campo, o segundo homem no meio de campo, o terceiro homem, ou até a função de, de repente, um Camisa 10, um quarto homem, dá para o Guzo desempenhar pela sua autocrítica? Sim, creio que sim. Creio que sou um jogador versátil, onde pode jogar em qualquer uma das posições do meio campo. Acho que as minhas características, por vezes, enquadram, dependendo do desenrolar do jogo, em cada uma das posições, e tento desempenhar bem a minha função cada vez que jogo mais atrás, mais Camisa 8 ou mais Camisa 10. Mas são baixas importantes para nós, porque são os jogadores que têm feito um campeonato muito bom, e é verdade que temos um grupo bastante forte, mas o grupo também sente quando os jogadores importantes, como eles, não estão na partida. E restam aos outros que temos trabalhado, a mim, ao Oyama, ao Meritão, ao Dodô, poder corresponder já no próximo jogo. Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Palmeiras, que é o vice-líder da competição. Queria que você falasse um pouquinho de que dificuldades você acredita que o Goiás vai encontrar diante dessa equipe, e qual a importância de ter aí esses 12 dias livres para treinar antes desse confronto contra o Palmeiras. É um jogo bastante complicado, porque estamos a falar da melhor equipa nos últimos 3, 4 anos, creio eu aqui no Brasil, não. Então é um desafio muito grande para nós, nós gostamos dos desafios, sabemos que não vai ser fácil, mas também não será fácil para eles nos enfrentarem. Então temos que ter a humildade de saber que o Palmeiras, de facto, é uma equipa muito boa, e com as nossas armas tentar contrariar o jogo deles e poder conquistar pontos do Allianz. Muito bem, tá então Rafael Guzzo, meio campista do Goiás, falando aqui no microfone, Bom de News, microfone mais bairrista do Brasil, zero Goiás, zero também para o time do Inter. Rafael Guzzo falou com você, amigo 20, Bom de News, 7h17 da noite, a referência goiana em confecção. Obrigado. Obrigado.